Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Rafita está hoje aqui meio improvisado porque a bateria da minha câmera pifou. E eu não tenho outra. Eu tenho que olhar pra cá. Então, vocês estão ouvindo direitinho? Eu tô com o celular e tô com o microfone do celular aqui. Deixa eu ver. Ei, ei, dá pra ouvir direitinho? Sim. Porque eu não podia deixar de gravar pra vocês, né? Então eu vim aqui com o celular. Primeira vez assim que eu tô gravando com o celular. Eu tô gravando com a parte da frente também pra caso pare e eu não veja, né? Enfim, espero que dê certo aqui. Bom, você é novo no canal? É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartosz. Que seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e somente se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like porque eu sei que, queridão, queridona, já deixa o like? Bem, nenes! Oi, Rafa! Oi, oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem, queridona? Eu sou a Camila. Eu sou o Rafa. E eu tô aqui hoje pra fazer alguma coisa no cabelo, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do meu cabelo pra vocês. Tá. De como ele é, o que ele tem. Esse vídeo eu tô gravando especialmente pro Rafa, não tem problema no YouTube. Esse é o segundo vídeo que eu mando. Um foi fazendo no cabelo de uma prima minha. E agora eu vou fazer no meu. Desde que começou a pandemia, eu tinha vontade de fazer alguma coisa no cabelo. Fiquei pesquisando pra comprar pó, essas coisas. Aí acabei comprando e fazendo no da minha prima. Que legal! E hoje eu vou tentar fazer uma morena iluminada no meu cabelo, tá? Então eu tô aqui com o cabelo molhado pra mostrar pra vocês como o meu cabelo realmente é. Lindo! Eu sempre fui progessiva desde os meus 14 anos, tá? E com a pandemia eu parei de fazer progressiva e comecei a usar só o cabelo natural. As coisas que voltou, as coisas da pandemia, voltei a sair, né? Aí pra igreja. Aí eu voltei a fazer só progressiva de chuveiro. Sabe aquelas que chamam, sei lá, gente, chuveiro? Sei. Que elas não tiram os cachos, elas diminuem o volume e com o mês já sai o produto do cabelo. É, mas é química. Então só elas que eu uso de vez em quando na raiz. Meu cabelo, eu uso uma vez cacheada e na outra alisa. Uma vez cacheada, outra vez alisa. Ah, legal. Pelo menos uma vez na semana eu passo escova e chatone. Tá, pausa aqui. Vou mostrar, ele tá bem comprido. Antes de você mostrar. Queridona, agora não sei pra onde eu olho. Amanhã já tá resolvido esse problema, tá, gente? Amei teu cabelo. Obrigado por ter enviado o vídeo. Produção, já pega o outro vídeo dela, hein? Eu quero ver o primeiro vídeo. Porque você fez a sua prima, né? Prima ou amiga? Não lembro. Então você treinou, né? E agora você vai fazer em você. Então vai dar certo em nome de Jesus. E você é da igreja também. Aleluia! Aleluia! Outra coisa, queridona, química é química. E você falou que uma hora você gosta do outro lado, uma hora você gosta de alisar, né? Então faz assim. Não faz as progressivas... Deixa eu vir mais pra cá, que eu acho que eu não tô no centro. Não faz as progressivas não, queridona. Faz chapinha mesmo, sabe? Porque aí o dia que você quiser clarear o cabelo, você vai fazer sem ter os malefícios de ter feito progressiva. Entendeu? Que é tudo igual, gente. É tudo a mesma coisa. É química, é química. Que mexe com a estrutura do cabelo. Mexe com a estrutura. Não sai nas feridas. Ele causa umas feridas no cabelo. Entendeu? Mas enfim, tô torcendo por você e bora ver esse cabelo como que é. Tentar mostrar pra vocês. Cadê? Mostra. Tá bem comprido, né? Bem comprido. Ele tá longo. Rapunzel chora. É, de tintura, esse resto de produto químico eu não tenho. Eu tenho o resto de progressiva nas pontas. Eu acho que tá daqui pra baixo. Ainda tem um pouco, tá vendo? É, ele tá assim. Tá mais fechadinho? É. Tá mais ralinho? Então eu vou ter a pegada, né? Pelo tamanho já dá pra ver que eu sou a pegada. Mais ralinho. Olha a palavra. Pra mim é ralinho, tá vendo? Certo, corta e começa de novo. Não. Não. Talvez eu vou fazer só as pontinhas, assim. Talvez eu faça um contorno, eu não sei. E que mais? Eu acho que é isso. Tendo um teste de mecha. Fiz uma mechinha aqui. Cadê? Faz uns... Nossa, como é grande o cabelo dela, né? Tem seis pontinhos que tá aqui. Aproveitar e mostrar pra vocês meu cabelo liso. Como que fica. Ah, você deu uma... Legal, hein? Legal. Gostei também. Ficou, parece que maior, né? Quando teste de mecha. Vai dando aqui o tempo. Tá começando a clarear. Você tem que tampar, queridão. Eu vou mostrar o produto que eu vou usar, né? Qual que é o produto? Produto muito bom. Acho que o Rafa gosta um pouco dele, assim. É? Um dos melhores, mas... Qual? Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Brincadeira. Não é o Yaya, não, gente. É o produto que eu comprei. Ele não é um blonde me, né? Mas eu acredito que seja uma marca boa. E o pó da vela também. Ele é azul. Eu nem sabia que ele era azul. Adoro esse também, queridona. Que seja bom. Eu me confundi. Na hora de pôr no carrinho, acabei colocando de 20 volumes e era pra ser de 30. Agora, uma coisa que eu esqueci de comprar, que eu também não sabia se eu ia querer tonalizar ou não, foi o tonalizante. Isso não é de todo ruim. Que tonalizante eu vou passar? Que aí eu vou ter que comprar depois e tonalizar, porque eu não faço ideia de que cor comprar. Até pedi pra você, Rafa, se você tiver alguma dica. Tá. Eu também não sei se eu vou deixar bem claro ou não tão claro. Não sei ainda. Mas se você tiver alguma dica de uma cor de tonalizante pra me passar, me fala, tá bom? Eu vou esperar dar o tempo e quando der o tempo eu já volto aqui com o cabelo... Mas tampa, queridona. Bom, gente, já peguei a parte que eu vou fazer. O que que eu pretendo fazer? Pegar só o topo da cabeça. Então eu circulei aqui assim, ó. O topo. E pegar só o topo da cabeça e deixar preso aqui. Você fez só essa parte? Só nessa parte mesmo. Mas aqui você pegou aqui, queridona, assim. Tinha que pegar só o topo, então. E deixar a parte de trás sem passar, porque também já é menos frio que vai ser danificado, né? E como só a parte de atrás vai aparecer. Mas aí qualquer coisa, quando eu lavar e na próxima vez que eu lavar de novo e deixar o cabelo liso, aí eu passo na parte que faltou. Já fiz a medidinha, dois por um. Achei que ficou um pouco mole. Mas o outro ficou direitinho. Dois por um. É, ficou um pouquinho mole só. Tá com cara, acho que tá gostoso. Tá mesmo. Fiz bastante, acho que tá até sobrado. Fiz bastante mesmo. Você é morenha do nada? Vou usar essa escova aqui. Na escova? Raquete, né, Cristiano? Não sei se é bem raquete essa. Uma raquete redonda. Ai, não. Vou deixar a franja aqui. Mas ó, queridona. Meu Deus. Agora eu fiquei preocupado. Por quê? Vou tentar passar rápido os dois lados. Ah? Você parou o som agora. O som dela sumiu. Queridona, ó. Tá sem som. Um. Pra fazer na raquete, essa misturinha, ela tá mole. Muito mole. Ó, tá vendo? Entrou tudo na raquete. Ela tem que ser bem consistente. Bem mais consistente. E, queridona, você precisa separar bastante as... Ah! Meu Deus. Queridona, você não vai separar as mechas, não? Você fez em tudo? Não era uma molina iluminada? Queridona, você passou em tudo. Nossa, vai sobrar bastante produto. Vai sobrar bastante, porque você lascou tudo. Queridona. Queridona. Nossa, eu tô assim. Queridona, eu tô passada, chocada, que você vai fazendo quase uma global. Agora eu vou passar mais produto. Olha como tá mole, gente. Entrou ali. O ruim de você ter pó em casa, gente. O quê? Muito assim. É que você fica coçando pra fazer as coisas e não... Não desperdiçar. Principalmente quando é caro, né? Sim. Pra ficar parado. Esse nem dá pra lavar banheiro. Dá dó, né? É. Ai, Senhor Jesus. Queridona, mas você tinha que ter desfiado as mechas, separado. Bastante produto. Nossa, queridona, você vai ficar quase uma californiana você vai fazer. Vai fazer certo. Passar dos dois lados, vai pegar a parte de trás também. Nossa, o Deus, queridona. E atrás vai ficar sem nada, vai ficar um pouco estranho, hein? Vai ficar tipo, cansei ou acabou o produto. Queridona. Moreno iluminado não é assim. Onde é que você viu isso, queridona? Não foi aqui, não. Ai, gente. Mas eu tô torcendo pra dar certo, queridona. Vamos ver o que... Ai, tudo melecado. Agora. Olha aqui, queridona. Vou lutar minha mão e vou voltar pra fazer a franja. A franja. Ó, aproveitei e coloquei papel alumínio nas pontas, ó. E vai ficar mais nas pontas. Ah. Aí o que eu imagino que vai acontecer? O quê? Vai claiar mais nas pontas e aqui vai ficar menos claro. Sim. Vai dar um degradê, né? É, só que aqui vai ficar muito... Olha aqui. Olha aqui. Aqui você tem até aqui. Aqui não tem. Vocês estão vendo? Queridona do céu. Queridona. Agora você vai fazer a franja. Só que você não tá nem separando. Ai, é tão ruim que eu não sei nem onde olhar, gente. Eu fico olhando pra cá que a luzinha tá câmera... Mas, meu Deus do céu. Queridona, como é que você vai fazer? Eita lasqueira. Vai ficar marcado. Bem onde você passou assim, queridona. Vai ficar marca. Mancha. Mancha verde. Não verde, né? Mas, enfim. Que piada velha. O problema, queridona, é as marcações que vão ficar aqui. Aqui pegou. Aí dentro não pegou. Aqui mais ou menos dentro pegou. Na verdade, eu não sei onde pegou. E... Isso que você fez de tampar, ela tá sem som. Ela tá mexendo a boca, mas ela tá sem som. Tá mudo, mudo. Até sem mundo musical. De você colocar o papel dobino aqui, é legal. Só que não assim, nele inteiro. É... Ombre hair é feito assim, né? Você pode colocar o papel e você vai descendo. Passou o dedo, você desce um pouquinho. Passou mais, desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Desce devagarinho. Desce, vai descendo mais um pouquinho. Oh, meu Deus. Que merda, hein? E aí eu vou fazer também aqui, porque sobrou muito produto e eu não quero desperdiçar esse produto, né? Porque não foi barato. Vamos lá. Vou passar os dois... Você vai fazer atrás também, agora? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Tá fazendo má global pela metade. Má global que não é global. Má global. Ai. Passar menos aí. Ó, já passou menos. Mas vai ficar... Ficou. Muito estranho, queridona. Aqui assim e aqui... Que ficou muito, né? Queridona, você não tá notando que deve estar estranho atrás? Acho que eu já vou tirar já. Tirar o excesso daqui e deixar dar mais uns 10 minutinhos daqui. E aí eu vou lavar e vou... Ixi, eu nem vi aqui como é que tá. E aí eu só volto quando eu tiver lavado o cabelo. Aí eu já vou aproveitar e passar um acidificante. E aqui ainda não clarei muito. Aqui ainda falta mais tempo. Um acidificante e também tritaginha. Qual que é o acidificante? Vinagre de maçã? Mas queridona, tipo assim, não é que vai ficar feio. Não sei se vai ficar feio. Não tenho previsões para o futuro. Pelo menos até agora. Quem sabe ano que vem eu consiga, né? Mas enfim. Queridona, você poderia ter ficado uma Gisele Bintcher. Mas você vai ficar agora uma Gisele Bintcher. Porque não é passar nas pontas só. Você vai ficar loira de pontas. Tipo, as pontas com aquele queimado, né? De sol. Como se fosse uma californiana. Só que não de Califórnia. De... Ai, não vou nem falar porque foi uma cidade aqui. Enfim. Ai, ai. Continuando aqui. Vamos ver. E foi assim que ficou meu cabelo. Estava esperando ele secar para poder mostrar. A cor ficou... Ai, olha aqui. Eu não sei se eu deixei demais ou deixei de menos. Mas eu acho que se eu tivesse deixado mais uma vez, ia ficar bem clarinho. Então, aí. Porque algumas partes são amarelas, outras são laranjas. Ia manchar mais, queridona. Eu, de novo, voltando para mostrar meu cabelo. Agora liso. Agora escovado. Escovado. Fiz umas coisinhas nas pontas para disfarçar as pontas. A cor tá bonita, né, gente? Secas, né? Ficaram bem secas. A cor tá bonita, convenhamos. Afinal de contas, né, gente? Não tem como você fazer uma descoloração com o melhor pó e não agredir. Ter um dano no fio do cabelo. Exatamente. O cabelo é um tecido morto. Depois que você faz algum dano no fio do cabelo, não tem como recuperar mais. O que você pode fazer é usar produtos bons para tentar evitar que piore o dano e para manter a aparência do fio bonito, né? Então, por isso que não acredite nesses produtos milagrosos que falam... Verdade. Ah, vai regenerar o... Verdade, gente. Não acredite nesses produtos que é milagroso, que você pode ter corte, que não tá derretendo, aí você passa um negócio, o cabelo... Ele pode na hora, mas depois ele cai, entendeu? Não adianta. Cabelo destruído. Só Cristo pra reconstruir, pra ressuscitar. Ressuscitar, ó terra que estava morta... Quem conhece essa música? Eu amo esse louvor. Enfim, mas Deus não vai fazer isso. Ele não vai querer me restar um cabelo, né? Enfim. Antes ele ressuscitava Lázaro, né? Agora vai restar cabelo? Não. Enfim. E vocês viram que aqui até que tá bonitinho? Por quê? Porque ela pegou essa parte e jogou pra cá. Então aqui ficou mais ou menos um degrandê, né? Mas quando ela dividiu no meio, vai ficar assim, ó. Aqui, aqui e aqui, aqui. Parecendo a chiquinha do Chaves, quando o Chaves cortou. Sabe? Então, queridona, a cor ficou legal e o degrandê também. Só que atrás também ficou só as pontinhas, né? Mas enfim, vamos ver você falando e ele por inteiro, tá bom? Continuando aqui. Só o que muda é a aparência do fio que fica mais bonito. Mas o dano lá dentro do fio não tem como recuperar. Verdade, só Deus. Da vela. Eu gostei bastante, assim. Eu gosto também, queridona. Eu achei que por ter sido de 20 e por ter ficado... Ficou legalzinho aqui, né? Menos de 40 minutos, acho que abriu bem. Eu ainda não me acostumei com a cor. Não sei se combinou muito comigo. Combinou! Não sei se eu descoloro de novo mais partes, deixo mais claro. Não. Se eu coloco um 10.89. Não põe nada, queridona. Eu até tentei corrigir a cor com o corretor azul, mas não fez muita diferença por causa que acho que não tá numa abertura ainda legal pra... Verdade. Pra corrigir. Verdade. Isso aqui, ó. Pretinho. Isso aqui, ó. Também, ó. Bem marcado. Queridona. Nossa, é tão difícil ficar com o celular porque eu tenho que olhar pra cá e parece que eu tô mesmo. Enfim. Queridona, você é linda, seu cabelo é maravilhoso, graças a Deus não estragou o seu cabelo. Não está estragado. Mas... De onde você é? Falaram de onde você é. Você é de São Paulo? E... Você só errou na técnica. Errou também nas medidas, né? Tinha que ser um pouquinho mais grosso. E errou na forma de aplicar. Ou seja, você errou quase tudo, mas acertou em não estragar o cabelo. Você acertou em comprar produtos bons. Entendeu? Tem tudo isso. Quando você vai fazer com o pente, que é uma técnica que existe sim, só que tem que saber fazer, tem que ser misturinha mais grossa. E você não pode passar no cabelo inteiro, senão fica manchado. Você não pode pesar. Vamos supor, o cabelo é aqui. Você pesa bem aqui e desce, vai ficar uma mancha aqui, uma marcona. Você tem que dar uma... Já com o descolorante, esfumando, pra não ficar marcação. Ou você vem depois com a mão, assim, sabe? Tirando. Enfim, não ficou feio. Mas poderia ter ficado uma modelona. Mas a cor tá bonita, tá bom? Um dos males, o menor. Você não estragou o seu cabelo. Bom, eu acho que você já deve ter mexido de novo, né? Com certeza. Então, nem adianta eu falar uma coloração aqui. Até mesmo porque ele não abriu o suficiente pra gente colocar uma... Teria que ser um tom abaixo de 7, entendeu? Então, não vale a pena. Tem cabelos que ficam assim, só com descolorante mesmo. Você faz a... Você dá uma... Pra ficar um leve clareamento só. Deixa só com descolorante mesmo, porque fica um queimado do sol, né? Mas tem outros que são mais claros, que aí não. Você tem que colocar uma corzinha nele, né? Um tom pra ficar bem legal. E como tá bem desigual, e embaixo aqui também tá de cor diferente... É... Teria que refazer, tá? Só que não você refazendo. Alguém refazendo você pra corrigir esse seu erro. Aí você vai ficar, ó... Perfeita. Bom, mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Gostaram? Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu, Rafi, tô ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!